Então, quando eu conheci a Jade, conheci a Jade em rolezinho, assim, e festa de eletrônica era nosso passeio, pai. Ela gosta, eu gosto, eu gosto da festa, eu gosto da resenha. E aí, então, tipo assim... Vocês se conheceram assim? Não, eu conheci ela, conheci da internet, né, que ela é um bebezinho. E aí, já conheci o bebezinho da internet. Aí, tipo assim, falei assim, almejo. Aham, e aí eu tinha... Almejo! Aí eu tinha uma, eu tinha não, eu tenho uma amiga, uma fenólica, que ela é muita amiga da Jade, acho que dei sempre, e aí quando eles eram amigos, eu falei assim, ai, mas Fê... Faz a ponte. Já sabe, você acha que não consigo? Ela falou assim, acho que não, mas faz a ponte de qualquer maneira. Acho que não. Mas faz a ponte. Aí, já traquei da Itaú, aí conheci ela, tipo assim, numa festinha, mas assim, negativo, nada de nenhuma aproximação, tipo, oi e tal. Conhecendo. Só que assim, então, só que até não conhecia, e aí todas as vezes ela sempre assim, fechada, nem falava comigo. Aí ela já foi, ah, oi, Itaú, e assim, é, esquece. Aí, encontrei ela numa outra festa, aí fiquei com ela a primeira vez, e aí depois fiquei com ela em todos os outros rolês, até a minha vida, agora. Não desgrudou. Não desgrudei. Ah, então foi rápido, assim, vocês se viram, se conheceram, beleza, da outra vez vocês se viram, vocês já ficaram. Então, ficamos e a gente ficou, ficamos ficando. Tipo assim, uns cinco meses, seis meses, pedi ela em namoro, ó, fiquei com a primeira vez, já, 4 de dezembro. Aí, em abril, já pedi ela em namoro, ela não quis. Vixe, a mulher... Ela não quis. Não quis. A mulher te amarrou, porque o cara lembra a primeira vez que ficou, filho. Eu lembro. Primeira vez que pediu em namoro. 4 de dezembro, beijei a gata. Foi a primeira vez que eu beijei a gata. E aí, tipo assim, pedi ela em abril depois de tanto cheirinho, tanto bonzinho, e ela não quis namorar comigo, parça. Você bota fé? Não, não, peraí. Aí eu já, tipo assim, depois pra ela aceitar, que demorou uns três meses, não mudou nada. Tipo assim, ela só falou não, a gente continue sendo o mesmo cara, mas três meses, aí ela falou que sim, tá ligado? E a gente só podia já ter três anos agora, a gente já teria três anos. Calma aí, calma aí, você pediu ela em namoro, ela falou não? Falou. Você falou que quer namorar comigo, ela falou não? É que eu não sou assim, então eu vou mais no desenrolo, eu sou envergonhado, tipo, as fitas, assim. Aí eu, tipo assim, quero saber pro Bisek. Não, mas assim, a gente já se gosta há muito tempo, tal. Vamos socializar essa paradinha. Eu falei assim, é, eu falei assim, você não quer namorar comigo, não? Aí ela falou assim, ela falou assim, não confio em você ainda. Foi a mãe, como assim, mãe? Ela tá certa, pai. Tá certa, mas não tá certa, porque eu tava mais bonzinho. Tá certa, ela tá certa de ter um pé atrás. Mas não no caso ali, no caso ali eu tava completamente apaixonado. Eu conheço vários moleques, você também pode conhecer vários moleques, se pá, você pode até um dia ter sido esse cara. Que, mano, às vezes, o homem, ele joga sujo. Quando ele quer ficar com a mina, e ele gostou de ficar com a mina, ele mente. Ele mente que quer ficar, quer namorar. Ela é a mulher da vida dele. Você entendeu? Nunca viu uma mulher assim. É que o cara é sem vergonha mesmo. Exato. Não é que mete o louco. Então ela falou assim, ah, tá ficando comigo, beleza. Tô gostando, tô gostando. Mas calma aí, deixa ele pedir namoro. Não, calma aí, ainda não. Ela foi ver, tipo, depois do não, como que você reagia. É que sabe qual que foi também as ideias? Ela ia fazer, tipo, ia ficar um mês fora ali nos Estados Unidos, fazer um intercambiozinho lá. Aí ela falou que não queria estar namorando comigo aqui e ela lá, né? Olha. Aí eu falei assim, faz sentido. Então também não joguei. Pra ninguém esquentar a cabeça. É. Porque é, sério. Ah, mas eu acho que foi... Mas aí foi, tamo aí, né? Porque ela te falou não. Ela falou não e depois do não sei, ainda quis. Então, porque eu ainda podia ter largado mão, porque isso foi... Eu até pensei, assim, eu falei assim, ah, quer saber, pai... Você é foda, Souto Péu. Falei assim, ah, pô, eu falei assim, eu tinha umas dúvidas na época, porque assim, eu já gostava dela pra caramba, pá, mas tava ficando, mas a Jade era uma menina difícil. Tipo assim, hoje a Jade, a gente é 100% aberto, tem intimidade máster um com o outro, então é muito melhor nossa relação, mas na época ela ainda era muito mais fechada, uma pessoa mais, pá, que não se abria tanto. Falei assim, mano, que menina difícil, tá ligado, mano? Cautelosa. Mas eu acho que foi isso que fez você querer mais, mano. É, mas é lógico, porque daí parece que você vai pra casa com missão descumprida, failed, failed, tá ligado? Seu lixo. E ainda depois de quatro meses, tipo assim, esquentando, esquentando. Mas você não foi em choque de chegar de novo e ela falar assim... Não, mas é que ela falou assim, ó, vamos, tá, esperar mais, a gente fica mais um pouco juntar, e é porque também eu vou viajar, e aí... Quando eu voltar, se a gente ainda passa e gostar bonitinho, aí balinha, aí a gente namora. Aí eu já, quando eu voltei, já falei assim, aí gata, vamos lá, bora namorar? Ela falou bora. 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 Ela falou, se eu consigo ficar um mês distante dele e nós ainda ficar de papinho furado, é porque o bagulho é isso mesmo. É. Entendeu?